Sabatina, prefeitos e candidatos ao Senado debatem perspectivas para Mato Grosso. Bate e rebate, postulantes não perdem a oportunidade para disparar críticas entre si. É sexta-feira, dia 5 de setembro, e o RDTV começa agora. Olá, tudo bem? Também, candidatos ao Senado tiveram que responder questionamentos sobre como reverter a situação econômica dos municípios de Mato Grosso aos poucos prefeitos que participaram de um encontro nesta quinta, dia 4 de setembro. Repasses, logística, infraestrutura, entre outros assuntos, estiveram na pauta. Confira na reportagem. A Associação Mato Grossense de Municípios realizou um encontro entre prefeitos e candidatos ao Senado. Os postulantes foram sabatinados e apresentaram as propostas. O presidente da Associação Mato Grossense de Municípios criticou a falta de empenho e união de alguns prefeitos. Segundo ele, o evento seria uma oportunidade das vozes municipais serem ouvidas pelos candidatos ao Senado. Tantos anos se fala do Pacto Federativo, desde a época do Império, mas nunca se muda. Mas não se muda por quê? Porque simplesmente nós estamos muito desunidos. Então a minha cobrança na minha fala hoje foi da seguinte forma, que os prefeitos têm que se unir como as outras classes se unem. Se nós estivéssemos aqui hoje, em 80 ou 100 prefeitos, defendendo os direitos municipalistas das pautas que nós temos em Brasília. O candidato ao Senado, Rogério Salles, do PSTB, da coligação que apoia Pedro Taques, do PDT ao Governo do Estado, defendeu a descentralização do poder econômico e administrativo. É no Senado da República, é no Congresso Nacional que nós podemos defender leis no sentido de ter essa crescente centralização do poder em Brasília, poder econômico, inclusive até administrativo. Se nós não tomarmos iniciativa e os municípios não se levantarem contra essas iniciativas e pressionando aqueles políticos, Congresso Nacional, Senador, Deputados, no sentido de reverter esse processo, daqui a pouco o prefeito vai se transformar aí num mero despachante dos burrocratas de Brasília. O Elton Fagundes, do PR, que apoia o petista Lúdio Cabral, para governador, afirmou que é preciso mais equilíbrio para que os municípios possam ter maior independência e garantiu que vai defender o imposto único. É uma discussão sempre que o maior quer tirar do menor. E o maior quem que é? É a União, depois dos estados e municípios. Então nós precisamos fazer no Brasil, principalmente, uma reforma tributária. E nós, do PR, já propusemos no passado a criação do imposto único, para fazer com que o recurso chegue mais rápido no cidadão. O candidato ao Senado do PR, que é da base governista do PT, fugiu da resposta quando foi questionado sobre a falta de reformas nesta área, nesses últimos 12 anos da digestão de Lula e Dilma Rousseff. Melhorou algumas das políticas sociais, mas as reformas, como ele estava dizendo, essas reformas não foram nem sequer discutidas. Por que agora vai discutir? Porque está na hora, tem que discutir mesmo. Cada momento é o momento de se fazer as coisas. Não, eu já disse aqui, a questão do pacto federativo é desde o império que se discute isso. O municipalismo foi a bandeira levantada por Rui Prado, do PSD, que também pleiteia uma vaga ao Senado, e está junto ao candidato José Riva, do mesmo partido. Estou assumindo o compromisso aqui de ser um senador municipalista, de trazer mais recursos para os municípios, porque não é justo os municípios ficarem só com as demandas e não ter a contrapartida para isso. Nós sabemos que o município é um ente da federação, é um ente federativo e não está tendo o valor conforme deveria ter. Afinal de contas, nós estamos na República Federativa do Brasil, e o município não é menor que o Estado, não é menor que a União. O município é mais um ente. E nós queremos levar os prefeitos para lá e queremos discutir, rediscutir esse pacto federativo, para que a população seja beneficiada na medida em que o prefeito, em que os vereadores tiverem mais recursos para estar aplicando nos municípios. Rui Prado afirmou também que mesmo que o candidato ao governo José Riva, que teve a candidatura impugnada pelo TRE e tenta junto ao TSE, viabilizar a participação no pleito, não seja aceita, vai continuar a campanha ao Senado. A candidatura do senador não está sendo colocada em questão, até porque foi aprovada por unanimidade, e nós estaremos continuando levando as nossas propostas à população de Mato Grosso. O candidato do PSOL, Gilberto Lopes Filho, não participou do encontro, porque a AMM convidou somente os três primeiros candidatos, mas pontuados nas pesquisas eleitorais. Nos bastidores desse evento, realizado pela Associação Mato Grossense dos Municípios, os candidatos ao Senado não perderam a oportunidade, inclusive, de disparar críticas entre si. Os detalhes na reportagem. Os candidatos não debateram apenas assuntos ligados aos municípios. O Tucano não poupou o PT, partido de Lúdio Cabral, com quem o Elton Fagundi é coligado. É um absurdo, depois de 12 anos, o PT se vangloriar de ter trazido a ferrovia de Alto Araguaia até Rondonópolis só. Foram 12 anos, e 12 anos de estabilidade da economia, um período em que a economia brasileira se desenvolveu. Fizeram muito pouco perto daquilo que deveriam ter feito. Na questão rodoviária, há 30 anos se fala da conclusão da Cuiabá-Santarém. Fernando Henrique Cardoso era muito criticado por não ter concluído a Cuiabá-Santarém. Mas a Cuiabá-Santarém continua sem concluir até hoje. As críticas são claras. A constatação que nós temos é de que, nos 12 anos de governo do PT, Mato Grosso não teve a prioridade que devia ter tido. O Elton Fagundi defendeu o PT. Mato Grosso é um estado gigantesco, são 900 mil quilômetros quadrados e nós temos menos de 3 milhões e meio de habitantes. Eu sempre tenho dito que em Brasília, nós somos 8 deputados federais, São Paulo tem 70. Então é muito desigual. Mato Grosso, tudo que se faz é pouco, porque é um estado de desenvolvimento. Você constrói 1 mil quilômetro de estrada, é pouco. Você constrói 2 mil quilômetros de estrada, é pouco. Você faz a ferrovia, é pouco. Não parou por aí e foi para o lado pessoal. O Elton Fagundi rebateu uma suposta afirmação de Rogério Salles, de que ele não era verdadeiro por usar recursos cosméticos. Eu acho que é direito das pessoas procurarem ter um coração alegre, né? Ter um... Rapaz, você criticar uma pessoa porque ele penteia o cabelo de lado ou para trás? Será que isso é preocupação para uma campanha eleitoral, gente? Rui Prado, do PSD, também esteve em meio a uma polêmica. Ele, que já foi presidente da FAMATO e diz ter o apoio do agronegócio, teria sido preterido pelo setor, que estaria investindo financeiramente na coligação de Pedro Taques, do PDT, que tem Rogério Salles, do PSDB, como candidato ao Senado. Eu represento todos os produtores rurais desse estado e represento os produtores que têm muita dificuldade financeira, que por sua vez são a grande maioria. Não representam grupos econômicos. Portanto, se o grupo Amage ou qualquer cidadão da família Amage quer colocar recurso em candidato A ou B, isso não é problema meu. Eu não estou aqui e não vou para o Senado representar grupos econômicos. Eu estou aqui para representar uma categoria também. A disputa é acirrada entre os três candidatos. E até 5 de outubro, dia das eleições, muitas falas deste tipo ainda podem acontecer. E após ficar afastado desde o dia 12 de agosto da Prefeitura de Juscemeira, Valdecir Luiz Colli, do PSD conhecido como Chiquinho do Posto, retomou o comando do município após uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O afastamento ocorreu depois de uma denúncia do Ministério Público que alegou problemas no transporte de pacientes e realização de exames, além da falta de medicamentos. Chiquinho do Posto nega todas essas acusações. Veja. O município cumpriu com o que tinha cumprido. Legalmente, os 50 ofícios foram respondidos. Nós temos a melhor média de controle de epidemias da região é o município de Juscemeira. O município de Juscemeira tem um hospital tocado simplesmente pela Prefeitura e pelo SUS, grátis pela população. Tem quatro unidades de saúde, tem dois PSFs, tem transporte todo dia de pacientes a Rondonópolis, estamos com transporte de hemodiálise, temos transporte de pacientes a Cuiabá, então, enfim, não é aquilo que foi colocado da forma que foi colocado. Agora, graças a Deus, no dia de ontem foi tomada essa decisão, foi feito justiça e, a partir de hoje, o vice-prefeito Daniel vinha tocando com maior tranquilidade e com responsabilidade do município, mas, a partir de hoje, nós continuamos trabalhando pelo povo de Juscemeira. E os principais candidatos ao governo também participaram do encontro realizado nesta quinta, dia 4 de setembro, pela Associação Mato Grossense dos Municípios. No período da tarde, o candidato pelo PT, Lúdio Cabral, defendeu uma gestão descentralizada e afirmou que a saúde nos municípios será prioridade no primeiro ano de gestão. Já o candidato José Marcondes Neto, muvuca do PHS, ressaltou que fará um trabalho junto ao Congresso, com uma previsão de receita superior a R$ 2 bilhões. José Riva, do PSD, afirmou que fará uma gestão voltada para atender os municípios e que a meta dele será concluir o programa MT Integrado e recuperar o asfalto das estradas. O último candidato a apresentar as propostas foi Pedro Taques, do PDT, que estava acompanhado do prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz, do PPS. Taques assegurou que a prioridade com os municípios será seguir o que determina a Constituição, inclusive em relação ao cumprimento dos repasses da saúde. Mais informações em diversas reportagens no portal do Grupo RD News. E dos 461 candidatos que disputam cargos na majoritária e nas proporcionais em Mato Grosso, apenas 399 entregaram ao Tribunal Regional Eleitoral a segunda parcial da prestação de contas, o que representa 83,55% do total. No documento, os postulantes, partidos e coligações devem detalhar os recursos gastos e previstos, além de descrever os doadores e os fornecedores da campanha. Os valores serão divulgados pela Justiça Eleitoral neste sábado, dia 6 de setembro. Já os balanços finais, com os detalhes de todas as receitas e despesas, deverão ser encaminhados até 30 dias depois da realização das eleições. Vale lembrar que, caso algum candidato descumpra esse cronograma, pode perder a quitação eleitoral e correr o risco de ficar inelegível. Já o partido que não realizar esse procedimento pode ficar sem receber o fundo partidário. Lembrando que, neste ano, é obrigatório que os documentos sejam assinados por um profissional da contabilidade. Quem quiser consultar os balanços dos candidatos, deve acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral no endereço tse.jus.br. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo de Mato Grosso para esta sexta, dia 5 de setembro. Pedro Taques, do PDT, participa de carreatas em Acorizal, Jangada, Rosário Oeste, Nobres, Barão de Melgaço, Santo Antônio de Leveger, e termina os compromissos de hoje em reunião com lideranças do Polo Sul de Cuiabá. Lúdio Cabral, do PT, também faz carreatas nos municípios de Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Nova Santa Helena, Itaúba e colíder. José Riva, do PSD, pela manhã, concede entrevista. A tarde está em Rondonópolis, onde realiza caminhada em bairros e se reúne com um candidato a deputado estadual. Muvuca, do PHS, concede entrevistas nesta sexta-feira. José Roberto, do PSOL, participa de reuniões com moradores dos bairros Três Barras e Tijucal, em Cuiabá, e termina a agenda de hoje com gravação do horário eleitoral. E o candidato Pedro Taques, do PDT, é líder com folga na corrida ao Palácio Paiaguás. É o que revela a pesquisa Ibope, divulgada nesta quinta, dia 4 de setembro, pela TV Centro-América, afiliada da Rede Globo. Esta é a segunda rodada de pesquisas e, em menos de um mês, o PDTista cresceu 7% na preferência do eleitorado. Lud Cabral, do PT, se mantém na segunda colocação com 16% e José Riva, do PSD, aparece em terceiro com 13%. Sendo assim, eles estão tecnicamente empatados. José Roberto, do PSOL, tem a preferência de 2% do eleitorado, enquanto que José Marcondes, o muvuca do PHS, se mantém na lanterna com apenas 1%. Foram ouvidas 812 pessoas em 39 municípios. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Mais informações na reportagem de Camila Cervantes, no portal do Grupo RD News. Você não sai daí, porque na volta temos uma reportagem especial sobre o projeto de lei, que trata da criação de novos municípios. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer parcialmente nublado. Faz 24 graus na capital, são 8 horas e 52 minutos. Vejo você em instantes no portal do Grupo RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. É benefício para a nossa saúde, é qualidade de vida. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. A gente pode observar que agora eles estão caprichando. Não é mais uma casquinha de ovo. Até 2016, serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Alphaville Buffet Sua primeira escolha Você sabe onde seu filho pode brincar Ou não Averte os acidentes domésticos Uma campanha Unimed Cuiabá No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser Um site de notícias só é completo, onde você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos A prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos O maior programa de asfalto da história da capital Eu já moro aqui há 20 anos e nunca foi feito um trabalho desse aqui Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade Que é um asfalto muito bom Não é aquela casquinha de ovo que nem se diz não Até 2016, serão 300 quilômetros de asfalto novo E 500 quilômetros de recapeamento Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão Bom trabalho, amor Igualmente, querida Boa aula, filho Obrigado, mãe E juízo vocês dois Nada de ficar esquentando a cabeça por aí e causando queimadas Queimadas urbanas pioram a qualidade do ar E aumentam a incidência de doenças respiratórias Conscientização começa em casa Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão De volta com o RDTV Apesar de a presidente da República Dilma Rousseff e do PT Vetar integralmente o projeto de lei que define as regras necessárias Para a criação de novos municípios Esse dispositivo legal ainda pode ser retomado Isso porque o Congresso Nacional pode derrubar esse veto Mas você sabe o que muda em Mato Grosso caso isso aconteça? Os detalhes na reportagem especial O Senado aprovou em agosto o projeto de lei Que estabelece novos critérios para a criação, incorporação, fusão E desmembramento de municípios Entre as novas regras está a quantidade mínima de habitantes Que deve ser igual ou superior a 6 mil moradores Para as regiões norte e centro-oeste 12 mil no nordeste e 20 mil nas regiões sul e sudeste Além disso, o pedido deve ser encaminhado por no mínimo 3% dos eleitores Residentes em cada um dos municípios envolvidos Na fusão ou incorporação Já no caso da criação de novas cidades A porcentagem sobe para no mínimo 20% Caso seja rejeitado, um novo pedido com o mesmo objetivo Só poderia ser apresentado ao Legislativo após 12 anos O superintendente da Associação Mato-Grossense dos Municípios Darcy Lovato explica que além destes pré-requisitos É necessário abranger vários critérios para que o projeto seja aceito Lembrando que tem um fato aí com relação a todos os critérios a serem analisados Que foi aprovado na legislação e que vai agora para a sanção presidencial A questão da população mínima de 6 mil habitantes A questão do estudo de viabilidade econômica E por aí vai, tem uma série de requisitos para que o município se emancipe E realmente se emancipe de forma consistente e de forma viável Em Mato Grosso, pelo menos 20 distritos enfrentariam esse processo Especialmente localizados nas regiões nordeste e noroeste do estado Há exemplos de Conselvã em Arapuanã, Guariba em Conilza, Espigão do Leste em São Félix da Araguaia Santa Clara do Monte Cristo em Vila Bela da Santíssima Trindade Rio Xingu em Querência, entre outros É que os serviços ficam mais próximos do cidadão Então aí tem a gestão municipal com mais atividade, com mais rapidez Poder chegar ao serviço A questão de transporte escolar, a questão de estrada, malha viária Saúde, atendimento de saúde, a questão da educação O município às vezes tem uma localidade que às vezes fica distante Dezenas de quilômetros, às vezes até mais, até centenas de quilômetros Isso dificulta uma gestão, até logisticamente Então esse é o benefício direto dessa emancipação dessas localidades O nosso objetivo é atender os municípios Que é na questão de gestões na área federal, política, como estadual E principalmente dar suporte técnico para esse município Este analista político também reforça que a descentralização dos serviços públicos Pode melhorar as ações desenvolvidas pelo estado Criando-se um município, tem uma prefeitura Naquela localidade, tem uma câmara municipal E alguns serviços públicos mínimos Essas seriam as principais vantagens Além da autonomia política daquela comunidade Entretanto, há pontos que podem ser negativos Muitas vezes municípios são criados sem viabilidade econômica Sem um plano de desenvolvimento econômico que justifique Que faça aquela região crescer mais e se autossustentar Porque caso contrário, ela vai continuar muito dependente De repasses federais pelo FPM E também de repasses estaduais pelo ICMS Mas basicamente ele vai continuar dependendo de FPM e de ICMS Que são as duas grandes fontes de receita E vão subdividir um bolo que já existe O FPM é dividido por estado primeiro Depois por município Então o valor de Mato Grosso vai continuar o mesmo, rigorosamente Dentro desse valor vai se dividir com mais municípios E o ICMS também vai se tirar do município humano E também de outros municípios No processo redistributivo que existe hoje Cuiabá já se queixa muito do chamado IPM Cuiabá faz a grande Rondonópolis Os três maiores municípios Se queixa muito do IPM Que é o índice de participação dos municípios Todos os anos o governo do estado calcula um índice Que vai dar o percentual que você vai receber do ICMS Já há queixas E com mais municípios esse índice tende a cair Até o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística O IBGE Teria que se adequar para atender os novos municípios Nós estamos nos preparando para o censo E se realmente forem criados todos esses municípios É bem provável que nós tenhamos que refazer todo um trabalho Porque esses municípios ao ser criados Nós já temos que fazer o trabalho em 2016 Nós vamos fazer uma contagem populacional E um censo agropecuário Já destacando essas áreas como município As mudanças também podem influenciar No cenário político do estado e nos gastos São nove vereadores no mínimo Que a constituição pede Eles podem ter um salário baixo Ou receber possessão só Isso é delegado para o nível municipal Agora vai ter que ter um prefeito Um vice-prefeito Alguns secretários Então algum custo fixo vai subir de fato E o Supremo Tribunal Federal Por maioria recebeu denúncia por peculato Contra o senador Jaime Campos do Democratas Feito pelo Ministério Público Em razão de supostas irregularidades Cometidas em licitações Na Secretaria de Saúde em 1994 Quando Jaime ainda era governador de Mato Grosso Além do democrata São Reus O ex-secretário de Saúde Domingos Sávio Pedroso de Barros E o presidente da comissão de licitação Moacilope Soares Mais informações na reportagem de Patrícia Sanches No portal do grupo RD News Bom é isso A edição desta sexta-feira vai chegando ao fim Mas você pode continuar acompanhando o que acontece Nos bastidores da política matogrossense Aqui no RDTV Programa que é transmitido no portal do grupo RD News E simultaneamente na TV Mato Grosso No canal 27 Nos vemos de novo na segunda-feira Às 8h30 da manhã Com a retomada da rodada de entrevistas Com os candidatos ao Senado No dia 8 Quem estará aqui no estúdio do RDTV Será o candidato do PSOL Gilberto Lopes Filho Seguido de Rui Prado do PSD na terça Rogério Salles do PSDB na quarta E por último na quinta Wellington Fagundes do PR Não perca Mande a sua pergunta Participe Eu te vejo na segunda Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho